Eu, nos meus trabalhos, eu falo muito da infância. Eu sempre tenho lembranças muito boas da minha infância e, dessa forma, eu tento também retratar as crianças com outro olhar perante daquilo que a mídia passa sobre as pessoas africanas, num olhar mais humano, elas brincando, elas felizes. Eu acho isso muito importante, né? Eu acho que isso humaniza muito. Trazer cores nessas obras faz também com que eu atraia as pessoas de outros países, principalmente, assim como o Brasil e de outros países que eu também já vendi os meus trabalhos, para que elas se interessem e que elas tenham curiosidade em saber sobre a minha cultura, tenho curiosidade em conhecer, e eu trago cores nessas obras. Eu vejo que muitas pessoas também, inclusive aqui no Brasil, na minha exposição, Nômada, Arte Africana Sem Fronteiras, foi na Galeria Olido, aqui em São Paulo, apareceu para mim muitas pessoas que são do Nordeste e elas viram muita semelhança. Uma infância não muito legal, né? Mas eu tento trazer uma certa beleza, tento trazer uma certa leveza através das cores, né? Porque de vez em quando você vê uma criança carregando alguma, carregando uma bacia na cabeça, transportando água, né? É um pouco sofrida, mas ao mesmo tempo muito alegre. Foi praticamente a minha infância, então via muitas pessoas falando, ah, nossa, me lembrou o Nordeste, nossa, lá no Maranhão, a gente fazia isso, nossa, a gente brinca mesmo assim, e tal. Gosto muito de trazer referências musicais. O mestre Paulo Flores, ele fala muito bem disso, uma das músicas dele, que o nosso povo, ele é muito feliz no seu chorar. A gente tem um choro muito alegre. Você vê muito isso. A gente corria, passávamos todos os dias nas ruas, porque às vezes as mães não tinham muito tempo, porque as mães precisavam trabalhar para trazer sustento em casa, a gente não podia ficar em casa sozinhos. Então a gente corria, íamos para as lagoas, ou sempre que chovia e tinha algum lugar alagado, a gente brincava ali, às vezes a gente brincava na lama, brincava com barro, e essa era uma maneira também da gente não se desligar de toda aquela situação, né? As mães precisavam trabalhar e a gente ficava sozinhos em casa. Então trazer essa infância muito feliz, desafio um pouco essa realidade, né? E ao mesmo tempo trago essa infância muito feliz, que eu tenho muitas memórias, memórias muito boas, assim, eu vivi muito, muito bem a minha infância, eu trago isso nessas obras, essa alegria, e as pessoas, quando olham para as obras, elas sentem, eu sinto que elas conseguem sentir essa alegria, e todas as pessoas que também passaram por isso, elas têm memórias muito afetivas, muito boas, assim, da infância. Essa ideia de dialogar com vários públicos, e de trazer essas obras, essas crianças enfrentadas nas telas, elas não são unicamente para trazer minhas vivências. Trago também uma livre interpretação, porque uma obra pode ter interpretações diferentes, cada pessoa pode ter uma sensação diferente ao ver essa obra. por isso é que, mesmo trazendo uma realidade angolana, uma realidade africana, de alguma forma, pessoas do Nordeste, pessoas brasileiras, elas conseguem se ver nessas obras, mesmo nunca tendo pisado em Angola. Assim como eu trago, por exemplo, numa obra, uma realidade também angolana, de uma irmã trançando, de uma irmã mais velha trançando, uma irmã mais nova fazendo tranças, muitas pessoas brasileiras conseguem se rever nessas obras, principalmente pessoas pretas. Também é um lugar de conexão, minhas telas, elas servem também para conexão, conexão ancestral, que é aquilo que foi passado para todos nós, é um conhecimento, um saber africano que foi passado de geração em geração, independentemente da localização geográfica, então isso é uma herança ancestral. Quando eu tento falar de uma vivência minha, ela deixa de ser apenas minha quando ela está na tela. uma coisa que eu vejo é principalmente aqui no Brasil e não só, as pessoas têm essa necessidade, principalmente a população afro-brasileira, elas têm necessidade de ter contato com as suas origens, ter contato com o passado, então, com o seu passado e onde elas vieram, como eram os seus ancestrais. Quando eu trago uma realidade angolana aquilo que foi em passado, porque eu convivia muito com os mais velhos e também recebi muito conhecimento dos mais velhos sobre os nossos antepassados, então, quando eu trago uma realidade que é angolana, que é uma realidade diferente, por exemplo, do que a mídia passa sobre o contente africano, que acaba sendo proposital e faz manutenção desse projeto político que é do racismo estrutural, então, quando artistas africanos, quando eu trago essa realidade diferente do que a mídia passa, nas minhas telas, elas conseguem se rever diferente daquilo que a mídia passa, diferente daquilo que o padrão social brasileiro diz, que elas não conseguem se ver representadas nesse padrão, ou seja, eu trago vivências diferentes, vivências africanas, e esse lugar nas minhas telas tem sido muito muito apreciado e eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa reconexão com a história, essa reconexão com os ancestrais, porque foi passado diretamente para mim e de geração em geração e de alguma forma também foi passado. um grande líder africano, o Samora Machel, costumava dizer que as crianças são flores que nunca murcham, tentando ressignificar, a infância, ela é uma fase que a gente carrega para o resto da vida, o que a gente faz durante a infância, o que acontece durante a infância, a gente carrega o resto da vida. Então, trazer nessa infância representada as minhas telas é uma maneira de eternizar, não fazer essas memórias murcharem, apelar as pessoas para o cuidado dessas crianças, a educação dessas crianças e a proteção das mesmas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê um like, por favor, e não se esqueça de compartilhar com os teus amigos, com os teus familiares e até o próximo vídeo. e aí,